União. Organização. Tecnologia. Vanguarda. Evolução. Núcleo de telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Universidade Federal do Maranhão. Vamos fazer um leve introdutório aqui com relação ao sistema de informação de mortalidade. O sistema de informação de mortalidade, na realidade, ele foi implantado a partir de 1975. E a informatização geral dele veio a partir de 1979. E aí, o que aconteceu? Houve a instituição da padronização do documento, que é a declaração de óbito, que nós conhecemos como D.O. Essa padronização, ela faz com que essa declaração, ela contenha variáveis que sejam utilizadas para análise da mortalidade em todo o Brasil. Além disso, a declaração de óbito, ela é um documento que tem caráter cível, fazendo com que haja a certificação, o assentamento do óbito, através dos cartórios de registros cíveis em todo o Brasil. Com relação ao sistema de informação sobre nascidos vivos, a implementação dele já foi acontecendo muito depois, a partir de 1990. E no Maranhão, de uma maneira gradativa, a partir de 1992. Ele tem como documento base, o documento padrão, é a declaração de nascidos vivos, que nós conhecemos como DNV. Qual é o objetivo dela? Também fornecer variáveis e informações com relação às características do recém-nascido. E, além disso, eles nos dão suporte para fazer uma análise dessa assistência materna e infantil prestada no decorrer dessa gestação. Com relação aos indicadores de pactuação do CIS-Pacto, hoje, pela resolução número 8, nós temos 23 indicadores. Desse, 8 indicadores utilizam como fonte de informação o CINASC ou o ANUS. E a gente quis enumerar, para título de conhecimento, o indicador 1, que ele corresponde justamente ao número de óbitos que são em relação às DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis. E a questão da proporção de óbitos de MIF, de 10 a 49 anos, investigado. Vamos nos ater no sentido da proporção do registro de óbitos de causa bem definida, porque ele é de responsabilidade técnica nossa, mas a gente está reportando todos os que são, utilizam como fonte o CINASC. O indicador 9, que é o número de casos novos de hábitos em menores de 5 anos, ele utiliza o CIN, mas também ele utiliza como fonte de informação o CINAM, CICLON e CINCEL. O indicador 13, que é a proporção de parto normal no SUS, na saúde suplementar. Proporção 1, indicador 14, proporção de gravidez no adolescente entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, pelo CINASC, com a informação CINASC. Indicador 15, taxa de mortalidade infantil, que utiliza o CINASC, ambos os bancos de informação. E o número de óbitos maternos, que ocorre em determinado local, utilizando como parâmetro a questão da residência. A gente trouxe a título de conhecimento a questão da taxa de mortalidade infantil. Esse parâmetro de informação, ele foi utilizado, esse cálculo ele é feito através da busca ativa, ele utiliza como metodologia também a busca ativa e o caráter de informação registrado nos bancos de informação. O que a gente observa? A gente observa que de 1990 a 2015, a gente tem uma redução muito significativa com relação a esses óbitos. Como é que nós estamos hoje? Maranhão está apresentando em 2015, 16 óbitos infantis para cada mil nascidos vivos. E aí a gente trouxe também a questão da evolução do componente de mortalidade. Por que ele é tão importante? Porque quando a gente observa que em 1990 e 1994, o que configurava desse componente era o pós-neonatal. E aí a partir de 1994 ocorreu uma mudança e aí a gente tem o neonatal precoce, que são justamente os óbitos infantis que ocorrem em menores de sete dias. Por que isso é importante? Porque esse indicador, ele é um indicador muito sensível com relação à qualidade de vida de determinada população. Porque ele vai refletir justamente os serviços de saúde que são ofertados para esta mulher nesse período gravídico puerperal. E justamente qual é o atendimento que nós temos para esse recém-nascido. Então ele é utilizado pela gestão para justamente a tomada de decisão e planejamentos. Aí nós vamos nos ater no indicador 3, porque esse é de nossa responsabilidade, proporção de registros com causa básica bem definida. O que vem a ser causa básica bem definida? Vem a ser os óbitos que são registrados e que contenham uma causa básica que ela não esteja enquadrada no capítulo 18 da CID 10, porque o capítulo 18 da CID 10, ele corresponde a sinais e sintomas e não causas em mortalidade. Exemplo, parada cardiorrespiratória, causas mal definidas, que a gente chama de causa desconhecida, sem assistência médica. Então, há uma necessidade da investigação. Quem é que faz esse processo de investigação? A responsabilidade é pela secretaria, que tem uma coordenação de vigilância epidemiológica e nela tem uma coordenação dos óbitos implantada, que tem que realizar esse processo de investigação. Então, a meta é 95% de todos os registros de mortalidade, ele tem que ter uma causa bem definida. E aí, o que ele vai possibilitar? Ele vai possibilitar o quê? Uma inferência sobre a qualidade dessa informação. Porque através do enquadramento dessas causas, mediante os capítulos da CID 10, é que a gente vai determinar qual é o padrão naquela localidade para que haja uma intervenção melhor na área de saúde. O método de cálculo. O numerador é o total de registro de óbitos não fetais, tá? Não enquadra-se os óbitos fetais no cálculo desse indicador. O número de óbitos registrados com causa bem definida e o total de registro de óbitos não fetais. Qual é o monitoramento? Segundo a portaria atual, que regulamenta o CINCINASC, que é a portaria 116 de 2009, a avaliação dele, ela tem que ser feita sempre quadrimestral. E esse quadrimestre, ele vai ser avaliado nos meses de julho, novembro e no ano subsequente, em março. Por que que isso é importante? Isso é importante para dar um prazo, para que os responsáveis pelos bancos de informação possam realizar esses processos de investigação e possam se haver correções de todas essas causas mal definidas. Aqui, a gente trouxe uma tabela com a proporção de registro de causa bem definida, estratificada por região de saúde e Maranhão. Então, das 19 regiões de saúde que compõem o Estado, a gente quer destacar justamente a região de Presidente Dutra, São Luís e Timon. Por quê? Porque se a gente partir da análise desse indicador, que foi pactuado de 2017 a 2021, que configura 95% de registro bem definido, o que que isso impacta? Que essas regiões, elas vêm alcançando o indicador. E aí, por que que a gente quer demonstrar isso? Porque nós temos regiões como Balsas, como São Dendês, como São João dos Patos, como Viana, que em nenhum dos anos conseguem atingir esse indicador. O que que isso vem refletir? Isso vem refletir não somente a ação da vigilância, mas também a ação da qualidade do preenchimento que é realizado pelo profissional médico. E aí, a vigilância realmente precisa se ater aos atores que são envolvidos nesse processo para que a gente possa identificar as falhas e, com isso, conseguir não somente melhorar o indicador, mas ele ser reflexo de qualidade de informação. Quais são as nossas recomendações? A gente fez uma divisão entre as regiões, que no caso são representadas pelas unidades regionais de saúde. Lá nós temos técnicos que eles são responsáveis por esse monitoramento. Então, qual é a participação dele? Acompanhar e monitorar mensalmente os indicadores, lembrando que o DEMAS, que é o nosso departamento que a gente está incluído, eles encaminham mensalmente a avaliação desses indicadores, para que justamente eles possam sensibilizar não somente os gestores, mas toda a área técnica envolvida, dando ciência dos fatos para que se possam fazer as ações correspondentes. E aí a gente pede que eles dêem esse encaminhamento de sinal de alerta. Essa questão do sinal de alerta, ele é importante por quê? A gente sabe que a maioria dos municípios, eles têm profissionais que têm multifunções. E aí o que acontece? Muitas vezes ele não está atento para o acompanhamento desse indicador. Então, o indicador vem decrescendo mensalmente e, de alguma forma, passa desapercebido. Então, se o técnico da regional ficar em cima desse monitoramento, a gente tem como viabilizar de uma maneira mais oportuna a correção desse dado, a investigação e a implementação dessa qualidade de informação. Promover oficinas intersetoriais. Esse processo aqui, ele é muito importante. Qual é o sentido dele? É justamente para que haja, nas regiões de saúde, oficinas ao qual sejam colocadas quais são as ações que os municípios têm tomado para que esse indicador, nós tenhamos o alcance desse indicador. Quais são as ações que precisam ser implementadas, outras, precisam ser implantadas. A região, ela tem uma quantidade de municípios que é de sua responsabilidade. Então, a regional em si, como instância estadual, ela estando atenta a esse processo e fazendo essa promoção dessas oficinas, ela faz com que o município em si, ele melhore, ele execute de maneira correta, porque ele tem um monitoramento constante e, com isso, ele tenha conhecimento de como é que realmente está o desenvolver desse indicador no decorrer do ano. Auxiliar na implantação de grupos técnicos. A gente sabe que a questão do sistema de informação, ele é responsável pela qualidade do banco. E há uma necessidade muito grande da investigação de todos os óbitos. Contudo, a gente tem os grupos que são prioritários. Grupo materno, infantil, fetal, o de MIF e o de causa mal definida. Sendo também que, brevemente, a gente já terá a implantação também das investigações dos óbitos de tuberculose. E aí, a implantação do grupo técnico, ele vai auxiliar justamente nesse processo. Porque o que acontece com isso? Eu tendo um grupo atuando, ele vai fazer uma análise melhor. Com essa análise, ele vai poder identificar se aquela causa realmente corresponde àquilo que o médico declarou na declaração de óbito, foi declarado, foi atestado. E aí, com isso, a gente vai ter um dado mais fidedigno para que justamente a gente possa fazer uma mensureção, uma, possa atingir, né, saber qualificar aonde esse óbito, ele se classifica. Avaliar aqui, monitorar e avaliar as correções. Nós, como gerência, a gente sempre encaminha semestralmente os bancos com todas essas inconsistências. E são muitas inconsistências encontradas. A questão de erros de modificação, ausência de preenchimento, ausência de variável preenchida. Então, o que a gente quer chamar a atenção com isso? Que a regional, como nós encaminhamos via regional para ser distribuída aos municípios e tem esse acompanhamento, a regional, estando nesse processo, ela consegue fazer com que os municípios, antes da publicação final ou do encerramento do banco, eles realizem esse processo de correção e, com isso, a gente tenha um caráter de informação realmente de maior qualidade. As regionais que têm modificadoras. Algumas regionais, não são todas, nós temos modificadores qualificados. Então, se nós fizermos um processo de revisão de todas essas declarações que são emitidas nessa região, a gente consegue fazer com que essa informação, antes de subir para o Banco Federal ou antes de encerrar esses prazos de avaliação, ele já faça um processo de correção. Com relação ao município, o município é que executa as ações e ele aqui é o primordial nesse processo. Então, ele tem que realmente fazer esse monitoramento e essa avaliação mensal. E a gente recomenda que todos os atores que são envolvidos nesse processo, desde o profissional médico, as instituições de saúde, as unidades notificadoras que a gente chama, são todas as instituições de saúde, estratégia de saúde da família, os hospitais, eles têm um conhecimento para que serve aquela declaração de óbito, aquela declaração de nascido vivo bem preenchida. Que a ausência de informação, ela vai fazer com que esse caráter seja ignorável. E esse caráter ignorado, eu não tenho como mensurá-lo na hora de eu fazer o cálculo do indicador. Ela tem que realizar a investigação dos registros e a gente orienta o seguinte, os registros de causa mal definida, se a gente conseguir investigar em 30 dias, a gente consegue fazer essa correção dentro do banco antes do prazo de 60 dias. E aí, com isso, a gente vai ter um dado de qualidade já investigado e confirmado, com o fator confirmatório. Eles é que vão implantar o grupo técnico, que eu já falei, ou comitês. Por que a gente fala muito da questão dos grupos técnicos? Porque os comitês, eles demoram muito para se configurar. E aí, normalmente, as atuações deles são bem... São mais amenas. A gente acredita, sim, que se todo município ele instituir grupos técnicos, a qualidade dessa informação vai ser melhor. Porque o comitê, no caso, ele já vai avaliar aquilo, os relatórios que o grupo técnico vai encaminhar para eles. E aí, já fica muito mais fácil de você ter um comitê que já tenha um respaldo de um relatório que já foi encaminhado pelo GT, pelo grupo técnico, e assim ele fazer uma outra avaliação para serem encaminhados para outras áreas. Executar as ações, é ele que executa. Quando a gente encaminha, tem prazos. Então, a gente pede que o município se sensibilize no sentido de fazer as correções com os prazos que nós encaminhamos. Por quê? Porque, justamente, o que nós queremos? Nós queremos que o Estado do Maranhão tenha um banco de qualidade. Porque essas incoerências e inconsistências, né, que eu esqueci de falar bem aqui, ó, faz com que esses códigos que eles são novas, que a gente chama de códigos garbage, o que significa isso? São códigos lixos. São códigos que, para análise em saúde pública, eles não têm valor nenhum. Porque eles não conseguem identificar, realmente, a causa básica em mortalidade. Identificar as instituições. Olha, isso aqui a gente pede muito para o município. O município tem que fazer o quê? Se eu tenho uma instituição de saúde a qual eu tenho um profissional médico que ele, rotineiramente, ele só coloca a causa mal definida, parada cardiorrespiratória, causa desconhecida, e não consegue identificar as causas básicas em mortalidade, a gente precisa, na realidade, identificar se esse profissional está precisando passar pelo processo de atualização, se a gente está precisando receber uma capacitação, para que, justamente, se esse registro já sair com qualidade e ele chegar na mão do codificador de uma maneira mais correta, mais coerente, a gente vai, além da gente conseguir atingir o indicador, a gente vai ter o quê? Uma redução muito grande, justamente, dessas incoerências e inconsistências que a gente encaminha para vocês e que o Ministério encaminha para o Estado. Promover oficinas, isso aqui é primordial. A gente precisa que o município tenha isso como rotina. Reuniões, oficinas, para que, justamente, os setores possam conversar. A atenção primária converse com a vigilância, converse com a assistência, e aí a gente coloque os problemas. Aonde? Identificamos o problema, o problema é aqui, quais são as soluções do problema. Então, cada ator, cada ator desse processo, ele tem que se colocar nesse contexto, porque, senão, fica muito difícil a gente conseguir atingir o indicador. Eu quero que se pense no indicador como uma consequência de uma ação bem executada. Se eu tenho uma ação bem executada, então, a consequência vai ser o alcance do indicador. Ok? Vamos aqui. E aí a gente vem para a questão do PQA-AVS. O PQA-AVS, na realidade, ele é um marco para a vigilância em saúde. Por que ele é um marco? Porque ele vem com esse intuito, garantir acesso integral, aperfeiçoar o SUS, né? Melhorar as ações de serviços de saúde, consequentemente, eu vou melhorar as condições de saúde, reduzir iniquidades, promover qualidade de vida, e ele é baseado em quê? Gestão baseada em compromisso e resultados. Então, eu tenho 15 metas, e aí, dependendo da minha estratificação como município, eu vou ter que alcançar um quantitativo X de metas, e com isso eu receber 100% do repasse de recursos, que configura-se o quê? 20% do piso fixo da vigilância em saúde. E aí nós temos o nível federal, que é responsável pelo financiamento e apoio técnico aos estados. Estados, ele faz esse papel de apoio e assessoria técnica. O município é ele que executa as ações. E o processo de avaliação, que é composto por três etapas. O que é que vamos comparar? Vamos comparar qual é a meta, qual é o resultado alcançado, através dos bantos de informações ao qual cada um corresponde. E esse número de metas alcançado vai me dar uma estratificação no final. E aí o processo de avaliação sai, dizendo se eu alcancei, se eu conseguir receber 100% do meu recurso, ou se eu vou receber ele proporcional. E aí a gente colocou a estratificação, que é configurado no sentido da quantidade de habitantes, ou seja, a minha população. Se eu tenho municípios que são menores de 10 mil habitantes, eu tenho que alcançar seis indicadores do QI, dos 15, e aí eu vou ter 100% de recurso. De 10 mil e um a 30 mil habitantes, eu tenho que alcançar sete indicadores, eu vou ter 100% do repasso de recurso. De 30 mil e um a 50 mil, eu tenho que alcançar oito indicadores, para ter 100% do recurso. 50 mil e um a 100 mil, nove. E acima de 100 mil, eu tenho que alcançar onze indicadores. E isso, quando a gente leva aqui, para o estado do Maranhão, a gente observa o quê? Que 126 municípios estão enquadrados nessa classificação de 10 mil e um a 30 mil habitantes. Ou seja, eu tenho um número muito grande de municípios que precisam atingir sete indicadores para receber 100% deste piso. 100% do PQAVS. E aí nós temos o quê? O indicador 1 do PQAVS, que ele é de nossa responsabilidade técnica. Ele corresponde o quê? 90% dos registros de óbitos alimentados até 60 dias no mês de ocorrência. Como configura isso? É a data do óbito até a data do recebimento na base federal. Hoje o estado do Maranhão avançou muito no sentido do CISNET. O CISNET é uma ferramenta que os 27 municípios têm implantado. Apenas os municípios que têm alguma dificuldade com a internet ainda estão utilizando o parâmetro antigo de encaminhar arquivos de transferência para a gente, que a gente chama de lote. Mas 95% dos municípios utilizam o CISNET. Então, quando eles fecham o lote, transmite diretamente para o ministério. E aí isso otimizou bastante a questão da oportunidade. A meta é 90% do volume de registro. Como é que configura-se essa meta? Cada município tem uma estimativa de óbito e uma estimativa de nascidos vivos. Dentro dessa estimativa, eu tenho que ter 90%. Então, não é só oportunidade. O PQAVS avalia volume e oportunidade. São as duas coisas que vão fazer com que eu consiga atingir a meta. Essas informações, como a gente já falou, elas são importantíssimas para as políticas públicas e justamente para isso, tomada de decisões nesses eventos estratégicos. Ou seja, mortalidade fetal, mortalidade infantil, mortalidade materna. Então, isso vem otimizar a gente identificar onde estão ocorrendo essas mortalidades e com isso fazer a intervenção. Método de cálculo nosso é o seguinte. O total de óbitos está registrados até 60 dias e aqui também configura-se os óbitos não fetais e o denominador é o geral de óbitos estimados. A fonte de informação, sim, como vocês sabem. E a periodicidade do monitoramento, a gente está trabalhando com a portaria que está vigente do PQAVS, essa aqui, de 1984, que ela é de 5 de dezembro de 2016. A avaliação, ela continua sendo quadrimestral, sendo que o DEMAS monitora essa avaliação mensalmente. E aí, a avaliação deste indicador, ele encerrou agora no dia 31 de março deste ano, porque ele só vai encerrar no ano subsequente. Então, a avaliação é 2017, encerra agora 2018. Aqui nós colocamos uma avaliação também a nível de região. Lembrando que não é a nível de região que é o repasse. Mas por que essa avaliação é importante? Porque nós, como área técnica do Estado, temos que identificar quais são as regiões que estão com maior dificuldade de alcance. E aí, com isso, a gente configura um trabalho, um monitoramento melhor dessas regiões que realmente não vem alcançando. E aí, a gente destaca aqui, as regiões que vem alcançando, desde a implantação do PQABS, Barra do Porta é uma, e aí, todos os anos, e aí a gente tem que configurar justamente esses que não têm conseguido alcançar a meta. Região de saúde, Chapadinha, em nenhum dos anos, não conseguia alcançar indicador 1. Pinheiro, em nenhum dos anos. Presidente Dutra, Rosário também não, e Zé Doca. Com relação ao Estado, nosso melhor ano na realidade foi o ano de 2015. Só para complementar, como é que configurou essa avaliação? É através disso aqui. Todas as regiões têm um volume de município. E aí, a gente colocou uma estratificação para identificar o volume de município, desde a implantação do PQABS, qual é o volume de município, que alcançou indicador 1, vem reduzindo ou não. E aí, a gente chama atenção aqui, para 2017. Justamente, os que em 2016 não alcançaram, e o 2017 alcançaram. A Cailândia, 2017, 2016, só 3 municípios alcançaram, mas 2017, 5. Aqui, Balsas, 6. Só 6 alcançaram em 2016, mais 2017, 12. Barra do Corda, só 2 tinham alcançado em 2016. Em 2017, 4. Caxias, somente 3 no ano anterior. Esse ano, 4. E aí, Imperatriz, 8. 11 municípios, isso é um volume muito bom, isso configura que realmente estamos melhorando, avançando na questão do alcance desse indicador. Pedreiras, né? 2016, 4. 7. Rosário, 3. Dobrou, 6. Aqui, mais timidamente, Viana, 4. Melhorou para 5. E, com relação à análise do Estado, continuamos ainda com o ano de 2015, com 98 municípios que alcançaram esse primeiro indicador do PQAVS. Com relação ao segundo indicador, ele é muito parecido, só muda porque ele é com relação a nascidos vivos. Ele é 90% dos registros de nascidos vivos alimentados no SINASC até 60 dias do final do mês de ocorrência. Também, a data do nascimento com a data do recebimento desse arquivo de transferência a nível federal. Essa que é a configuração. Também é da mesma forma, tem que ter volume e oportunidade. Ele, né? A relevância dele, a gente já mencionou aqui, né? Formulação de políticas públicas, principalmente com relação à saúde materno-infantil. O cálculo do indicador é o total de nascidos vivos registrados no SINASC até 60 dias de ocorrência pelo total de nascidos vivos estimados. A periodicidade, nós já falamos, ela é igual ao SIM. A portaria vigente é a 2984 e é quadrimestral. Também a avaliação final dele foi agora, dia 31 de março de 2018 para o ano de 2017. A mesma configuração de análise que nós colocamos aqui. Provação de registros, mas isso, a gente fez uma análise com relação às regiões de saúde. E aí a gente destaca aqui a doação de Açailândia e a única que desde 2013 até 2017 alcançou todos os anos, desde a instituição do PQA, mas também a gente quer colocar as que melhoraram, né? E aí a gente também tem que ver que Codó, a partir de 2014, ele vem alcançando, Pedreiras, a partir de 2015 também, Santo Inês, a partir de 2014, São João dos Patos, infelizmente, teve uma queda nessa avaliação de 2017. Lembrando também que essa avaliação de 2017 é da nossa área técnica Estado. Ainda vai sair o resultado federal que justamente pode ser que haja uma mudança nessa colocação. Por quê? Porque a gente configura, a gente está trabalhando de acordo com a data do dia 31. Então, dependendo da data da avaliação que o nível federal fizer, pode ser que ocorra alguma mudança, alguma alteração. E aí o Maranhão, o ano de 2015, para nós realmente foi um ano excelente. Aqui a mesma análise, só que para o SINAS, que é o número de municípios com alcance do indicador. Então, a gente tem aqui, a Açailândia, para vocês verem, apesar dela ter todos os anos alcançado o volume, mas olha a redução de municípios. Em 2016, ele tinha sete municípios com alcance e aí reduziu para quatro. E isso é uma coisa que os técnicos das regionais e os municípios ao qual são desse local têm que fazer esses parâmetros de análise. Todos aqueles que no ano anterior alcançaram, e aí nesse ano houve uma redução. Itapeco-Numerim tinha alcançado 2016, nove, foi para sete. E aí a gente tem, ó, Rosário, três, e nenhum, nenhum município. Então, isso é um fator que realmente, com relação ao Maranhão, 2015, 125 municípios alcançaram o indicador 12. Aqui, o que a gente fez aqui? A gente fez uma análise, lembrando que isso é uma orientação, e aí a gente tem que implementar conforme cada município, lembrando que isso é de cada município. Então, o que a gente colocou aqui? Se o município em si, todos os atores envolvidos nesse processo, realizarem o processo de instituição ou instituição ou de busca ativa, o que significa configura busca ativa? Busca ativa é quando eu tenho um registro de todos os óbitos e todos os nascimentos, não somente quantitativo, mas qualitativo. Eu sei identificar que fulano, lá naquela área, ele evoluiu a óbito, ou aquela gestante que é da minha área, ela teve uma criança e esse registro está realmente no banco de informação. E aí, com isso, o que a gente quer colocar? que vocês têm que justamente manter o registro oportuno, ou seja, tudo aquilo que é registrado nas instituições de saúde, todo o óbito e todo o nascimento, ele tem que entrar mais oportunamente no banco. Se é óbito, tem que realizar a codificação, digitar, encaminhar o arquivo. Se nós temos nascimento, nós temos que rever as variáveis, digitar no banco, encaminhar o arquivo. E aí, com isso, a gente colocou assim, que a cada mês, se nós realizarmos essas orientações, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir que quando a gente fecha o quadrimestre, que a gente colocou aqui uma avaliação quadrimestral, mas essa avaliação quadrimestral ela é parcial para ser feita no final do mês de abril. E depois, ela vai ser refeita no próximo mês. Por que a gente quer isso? Porque a gente quer que vocês identifiquem justamente nesse período de quadrimestre qual é o mês que eu tive a pior atuação? E por que que isso aconteceu? Se nós conseguimos identificar onde nós estamos falhando, não no sentido de configurar que, não, que nós não trabalhamos, a gente trabalha demais. A questão é que muitas vezes o trabalho, ele não consegue ter o registro. E se ele não tiver o registro, em cada sistema ao qual ele pertence, é como se aquele trabalho não tivesse sido executado. E é nisso que a gestão e todo mundo que está dentro desse processo tem que se atentar. E aí a gente vai promovendo a cada mês uma evolução desse processo para que quando eu chegue em janeiro eu já possa ter uma qualidade de informação com uma oportunidade além de correção de todas essas inconsistências. esse aqui que nós colocamos em julho lembra que a primeira avaliação do CIS-Pacto do primeiro quadrimestre dele é em julho? Então em julho a gente tem que sentar para fazer a avaliação se essas investigações do CIS-Pacto essas investigações uma definida se elas estão 100% investigadas se elas foram lançadas 100% na base do ciclo local. E isso é importantíssimo por quê? Porque quando configurar o próximo semestre eu já vou ter um banco com uma qualidade melhor e aí eu consigo atingir tanto o CIS-Pacto como o PQA-VS. As recomendações gerais o que a gente colocou aqui? Isso é tanto para as URS os técnicos que são os representantes como para os municípios. Acompanhar e monitorar mensalmente sinalizar reduções nós já falamos isso mas no PQA ele é importantíssimo por quê? Porque se a gente tiver algum problema com a máquina todos os sistemas são alocados numa máquina num computador se você tiver um problema com o computador pode ser que todas as ações tenham sido 100% mas aí o computador deu problema nós estamos com problemas de internet então são coisas que o município ele tem que configurar para que justamente a gente possa conseguir atingir a meta e identificar essa redução é por falta de busca ativa é por falta de resisto dentro do sistema de informação de mortalidade ou nascimento é devido qual é o problema então se eu sei identificar o fator que estava originando o problema eu consigo melhorar o indicador essa questão da assessoria técnica as regionais fazem e os municípios a gente tem solicitado que os municípios que eles têm esse caráter de eu realizei uma ação no meu município eu estava com um indicador assim não estava com um indicador bom e aí a gente implementou essas ações que isso seja compartilhado para que justamente tanto a regional tenha ciência e aí com essa ciência ele preste também uma assessoria técnica melhor com relação a essa busca ativa nessas unidades notificadoras que são hospitais e aí tem que visitar também os cartórios por que tem que visitar cartório e cemitério porque gente infelizmente nós não temos em todos os municípios lei de septamento como a gente não tem lei de septamento ocorrem muitos septamentos que na realidade ninguém sabe não há emissão de declaração de óbito às vezes o cartório eles procuram o cartório o cartório de registro cível ele pode fazer isso mas aí não entrou no nosso sistema que é o que a gente quer né então tem que tem que ter esse olhar muito sensível com relação a isso as implementações do controle de registro aqui é com relação às variáveis a gente sempre pede olha que nós temos uns 17 municípios representantes do CINCINAS o que a gente pede com isso que os coordenadores eles tenham esse olhar de rever essas declarações antes de lançar porque a gente muitas vezes perde indicadores porque não foi preenchido o indicador que é do CISPAC que a gente verifica que ele vem muito em branco a questão de semana gestacional tipo de parto são variáveis importantíssimas que são que tem um indicador correspondente e aí muitas vezes ela não é preenchida porque o profissional lá não se atentou não ocorreu preenchimento e com isso o município termina perdendo indicador por ausência de um preenchimento monitorear os envios isso aqui é muito para os interlocutores por que a gente pede isso? porque como eles fazem transmissão direta a gente pede que todas as vezes que eles realizem a transmissão de um lote ele verifique na base federal se esse lote chegou e se o volume que ele enviou da máquina local dele chegou correspondente àquilo que ele enviou porque pode acontecer falhas no processo e aí a gente tem ferramentas que é de auditoria de sistema para justamente identificar se ocorreu essas falhas e aí a gente faz reprocessamento ou retransmissão dessa informação auxiliar os processos de correção dentro do período estipulado a gente já falou isso que necessita muito para a qualidade do banco para diminuir os garros de poucos implementar os municípios que tenham dificuldades o que a gente na realidade quer com isso? orientar o município dentro da região eu tenho x municípios que tem alcançado a meta que realiza certas ações então fazer com que a implementação dessas ações elas possam também ser copiadas para os municípios que tem dificuldades sendo que a gente sabe que cada município tem uma realidade diferente mas tem muitas ações que elas são gerais que elas servem para todos eles e aí a gente fica nessa configuração o que foi que foi implementado naquele local que eles estão conseguindo atingir que eles estão conseguindo melhorar e que a gente não está sabendo aonde é que a gente tem que acertar realizar a prestação de contas aqui no estado a gente tem a prestação de contas de declaração de óbito nascido vivo muito assídua nesse sentido então se nós como gerência encaminhamos para vocês e temos esse controle que tem que estar inserido também dentro do sistema se a gente tem um norte do quantitativo que foi liberado de declaração para certa instituição e como é que essa declaração ela está tendo retorno para a base do sistema a gente tem como identificar também algum parâmetro de falha fora que também a gente tem como identificar as questões que são outros fatores questões de fraudes que às vezes configura-se porque nós estamos lidando com um documento que tem caráter cível que através dele a gente consegue a emissão de uma certidão de óbito e uma certidão de nascimento então gente eu peço desculpa esqueci de um pouco o tempo mas muito obrigado a gente agradece e a gente está aberto para os questionamentos Música Música